Fala aí rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma classe insana aqui da nova SMG, a ISO 45 Essa nova SMG aqui rapaziada, ela tá muito forte E essa classe aqui que eu tô trazendo pra vocês é no full hipfire Eu vou trazer bem em breve pra vocês uma classe nova aí já dela Não sendo de hipfire, tá? Mas olha isso aqui Olha esse hipfire aqui rapaziada É muito insana, ela tem um reload bem rápido, tá? Ela tem uma cadência absurda, olha isso pra vocês verem Olha essa cadência aqui, é uma cadência muito boa Ela tá conquistando muita gente aí porque é uma excelente SMG mesmo Você pegando ela do chão você já sente que ela é uma ótima SMG, beleza? Então antes de eu passar a classe já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Torne um membro aqui do canal pra dar aquela força pra gente Ou um sub lá na Twitch que você participa do sorteio e tem prioridade pra estar jogando comigo em live, tá? Na descrição tem nossos grupos do WhatsApp, redes sociais e também nosso servidor do Discord, beleza? Link da Amazon, quase você queira comprar alguma coisa, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo rapaziada Eu só quero mostrar aqui pra vocês, ó O melhor caminho pra vocês estarem desbloqueando ela aí Três formas na verdade de você bloquear ela bem rápido, tá? Primeiro é pelo DMZ, beleza? Você pedir alguém pra te dropar por lá e extrair com ela Segunda, comprando na loja ou desbloqueando gratuitamente através do passe de batalha, tá? É só você começar desbloqueando aqui pelo D1, o D2 e do D2 você desce pro D4 Ela vai estar aqui, tá rapaziada? Ela é a última recompensa que você vai estar desbloqueando ela É bem simples aí, tá desbloqueando ela aí E a classe dela é essa daqui rapaziada Tamborzinho de 45 projetos pra ela, tá? Muito brabo mesmo Se você estiver jogando solo, você pode jogar com ela até de 30 projetos que ela recarrega rápido demais Como o TTK aumentou, rapaziada Dá pra você fazer uma gameplay mais bacana, tá? Empunhadura de mercenário no acoplamento Já que ela é uma arma que tá full hipfire, beleza? E esse aqui é o ajuste fino Mais 37 pra precisão de tiro livre E mais 75 para controle de recuo de tiro livre Na boca aqui é o 5A de MKV, beleza? Com ajuste fino de mais 94 pra velocidade de projéteis E menos 1.31 pra velocidade de apontar a mira O laser é o Point G3P 04, ok Com este ajuste fino de menos 47.71 E menos 45 pra velocidade de movimento durante o tiro livre, ok E por último é a coronha Que é a primeira que a SK cheetah Com ajuste fino de menos 2.9 Pra velocidade de movimento ao mirar E mais 3.48 pra estabilidade de movimento ao mirar Já já vou trazer pra vocês os vídeos atualizados aí das melhores classes, ok E também vou tá testando aí pra vocês as novas salt Vou tá trazendo pra vocês o vídeo dela E falando aí como é que ela é, se ela é boa ou não, tá? Se você quiser acompanhar a gente testando as armas É só colar na live aí Live todos os dias a partir das 20h30, 21h A gente tá ao vivo aqui muito, beleza? É isso, valeu, falou e fui rapaziada! É isso, valeu, falou e fui rapaziada! É isso, valeu, falou e fui rapaziada! É isso, valeu, falou e fui rapaziada!